Você vem de diversas reuniões de Liga Nacional, representantes do Pinheiros e tal, e reuniões, desde reuniões pequenas, mas reuniões às vezes de 30 pessoas, quando fazia a mesma reunião para os dois naipes. Eu era a única pessoa da sala, a única pessoa da sala que não estava ganhando nada para estar lá. É certo não ganhar nada para estar lá? Não. Não era eu o certo, porque deveriam ter ali 30 pessoas profissionais para fazer aquilo. Só que todas as outras 29 pessoas também não deveriam estar lá. Porque eram treinadores. Porque eram treinadores. Ou, às vezes, não eram treinadores, mas eram pessoas que não tinham só a função de estar lá. E aquela reunião deveria ser só de pessoas que tinham a função de estar lá pensando global. Dá um exemplo, vai. Uma vez a gente estava discutindo, era um naipe feminino, não lembro disso. Qual que seria a idade mínima para o atleta poder jogar a liga? Porque queriam mudar a regra de que você era no segundo ano do juvenil a idade mínima. Você acha que o treinador que está lá, ele está votando pensando no time dele, no plantel dele, ou ele está pensando no bem da boa idade? É óbvio que é no time dele. É um conflito de interesse. Assim, eu dei um exemplo, mas tivemos trocentos conflitos de interesse. Você deu talvez um exemplo menos pior para a cidade. Exato, para dar uma amenizada. Mas é um exemplo que mostra claramente que há um conflito de interesse. Sim. O cara que está votando está envolvido diretamente. Muitas vezes, eu saio dessa reunião, eu ia falar com os meus treinadores, eles falaram, nossa, mas por que você fez isso? Isso é pior para a gente. Eu falei, porque eu acho que isso é melhor para o handball brasileiro, não é para a gente. Eu não estou lá para pensar no Pinheiros e a gente vai ganhar aquele campeonato e o handball vai cair. Eu estou tentando.